pessoal vou dar uma outra dica aqui ó quando vocês for montar um pergolado desse aqui ó que que você tem que fazer tá vendo aqui pessoal ó a gente nivelou tá nivelado aqui mostra a perna tá nivelado lá lá naquele cavalete tá nivelado onde tem esse cavalete aqui ó é o nível lá tá outro nível ali tá nivelado aqui a altura por que tem que ser nivelado porque se você deixar ele torcido aí aqui vai dar B.O. não vai funcionar e pra você colocar essa peça aqui pra você ajustar é porque na hora que você corta acertar 100% é difícil você tem que tirar um pouquinho aqui então você deixa uma peça dessa daqui ó pra você tá descansando essa outra que você tá ajustando aqui ó certo aí você vai ter assim o trabalho vai ser mais fácil de você tá ajustando ela aqui ó beleza pessoal e pra nivelar isso aqui ó nível laser ele é mais fácil de você tá nivelando do que com mangueira de nível mangueira de nível é impossível é uma briga você e quem tá mandando o nível da mangueira então o nível laser você sabe deixa ele aqui no rumo aqui regula a altura que você quer e pronto beleza pessoal tchau obrigado e até o próximo vídeo o pessoal bom dia boa tarde boa noite pessoal que é inscrito aí no canal quim a arte em madeira o pessoal também aí que tá fazendo o curso e o pessoal quer fazer o curso aí agora é no dia das mães aí no mês das mais né tem vinte por cento de desconto aí agora beleza é o mestre que vai estar deixando aí o link e também vai estar deixando aí porque tem um cupom né para estar preenchendo para poder fazer esse esse desconto aí beleza então o mestre que vai estar deixando aí nós começou aí o pergolado 5 dias aí ó tá as vigas aí tudo colocada pessoal aí que assiste o canal aí não é inscrito se inscreve no canal aí né clica no sininho que você clicando no sininho você é notificado de novos vídeos que o mestre tá colocando aí no canal beleza beleza e aqueles que que curte o canal aí dá o like né beleza pessoal aqui ó para quem ainda não viu o canal aí para quem ainda não viu aí a gente fez aqui ó aqui é meio esquadria 45 graus aqui tá no esquadro aqui é o rasgo onde vai o forro aqui vai um sarrafo para tá travando esse rasgo aqui a gente tem uma ferramenta que usa isso aí tudo tem um canal beleza só que tu tá no canal esses corte aqui aí ela vem lá que também vem um outro pedaço um outro pedaço de 40 aí mostrar os encaixos aqui que a gente fez ali ó ó aquela que tá na do lado de lá ela tá esperando essa que veio aqui aos encaixos ó pessoal só lembrando mais uma vez aí mês aí do dia das mães tem vinte por cento de desconto o mestre vai tá colocando aí é o cupom para tá preenchendo para poder ganhar o desconto aí beleza então você que que gosta da arte da madeira que quer aprender carpintaria você se inscreve aí você faz aí a inscrição beleza e você vai estar podendo fazendo aí seu curso aí tá aprendendo aí lá tem tudo caimento de caibro caimento de terça flechal comieira espigão ponta leite loró roxante mão francesa lá fala tudo mostra tudo ok tem uma uma grande bastante bagagem lá pra quem quem quer então essa daqui ó essa peça aqui ó ela vai vestir lá ó ó ela vai todo esse esse trajeto até na outra lá olha pessoal aqui esse aqui é a torre que nós fez aqui esse essa torre a gente fez ela colocou aqui para tá colocando um andame lá o guincho né para tá puxando essas peças aí beleza pessoal gostando aí do do vídeo aí pode deixar o like aí beleza e a gente vai tá deixando mais mais vídeos aí no decorrer do isso aí é forrada a gente vai forrar né então a gente vai fazer também um vídeo vídeo aí do forro beleza então vocês tem gostado do canal aí pode deixar o like aí falou pessoal um abraço aí até o próximo vídeo deus abençoe e foi